Assim, às vezes é mais fininha, assim, a gente tá sempre tirando essas aparas do tecido, às vezes porque precisa arrumar, às vezes sobra lá uma ponta, você acaba tirando, às vezes corta errado e sempre sobra. Aí a gente vai fazendo aquele cemitério de pano, né, e coloca um pano, e coloca outro pano, e coloca outro pano, e quando eu vendia, peça pronta, porque hoje eu só ensino vocês fazerem e venderem, meu óculos tá sujo, eu só ensino vocês a fazer e vender, né, antes eu ensinava só fazer, agora eu já tô ajudando um monte de gente a vender. Eu tinha uma caixa, a gente pegava a caixa de papelão, era bem grande a caixa, e aí todas as aparas a gente ia tirando e jogando lá dentro. Aí um dia eu falei assim, gente, mas que monte de trapinho, né, de pedacinho, o que que dá pra fazer? Aí eu bolei uma peça, uma almofadinha, ela é diferente, porque tem um tchan a mais nela, então hoje eu quero fazer com vocês ela, porque aí eu pensei, o que que eu posso fazer pra aproveitar todo esse tecido? Falei, vou fazer coxa de retalho, mas dá muito trabalho, né, não era a minha linha de trabalho. Falei, ah, vou emendar tudo pra fazer a roupa das bonecas. Aí eu falei, se eu começar a emendar tudo, as roupas não vão sair da mesma cor, aí eu saio da minha linha de produção, vai me dar problema. A Sandra falou, tenho três sacolas, é o cemitério dos trapinhos, gente, tudo os trapinhos vai parar lá, tudo, é fita, renda, dá pra vocês usarem tudo. Então a ideia é construir isso aqui, ó, com os retalhos, como? Emendando um no outro. Você vai começar a emendar paninho. Dá essa rendinha aqui pra mim que tá aqui sobrando, não tem um metro, vou usar ela também, essa branca aqui na ponta da mesa. Ó, rendinha pouquinho. Então o que que você vai fazer? A gente precisa fazer isso aqui em tamanho dobrado. Então como que a gente faz isso? Vai pegar todos os paninhos lá e vai começar a emendar um no outro, tá? Então ó, lembrando que a nossa medida é isso aqui ó, duplo, tá? Então ó, se eu emendar aqui, aqui eu já consigo um pedaço, depois eu posso emendar assim, posso emendar assim, posso emendar assim, a ideia é emendando tudo que vocês têm, tá? Então vamos lá pra máquina que eu vou começar logo a emendar esse aqui, aí eu entrego essa aula aqui. E gente, vendia muito, porque o acabamento que a gente vai colocar aqui, chegou uma época, Renato, que a gente tinha até que cortar tecido pra fazer, né? É, chegou uma época que você cortava o tecido bom pra fazer, porque não dava conta. A Lila falou que doou seis sacolas de grão. Nossa Senhora, dava pra fazer muita almofadinha, ó. Tira esse molde daqui. Então a primeira ideia que a gente tem aqui é o quê? É vir emendando os tecidinhos. Então a gente vai começar a emendar. É claro, se quiser fazer roupinha de boneca, também dá pra fazer, você pode emendar tudo. Então gente, sem medo de ser feliz, vai pegando todos os trapinhos aí, todos os restinhos de paninho e começa a emendar. Deixa a minha máquina desligar e ligar de novo. Vocês vão ver como fica. Chama as meninas aí, chama as meninas, compartilha, manda um direct aí, porque a gente tá com sete e vinte e três meninas aqui, só aqui compartilha mesmo. Agora eu entro numa aba aqui mesmo, eu vejo tudo. É? Aham. Tá ficando espertinho? Tá ficando espertinho. Ó, então aqui. E o ideal, gente, é não emendar só de um jeito. Começa a emendar do outro lado, ó. Então eu emendei dois de assim, vou emendar outro de assim. Porque quanto mais... Opa! Quanto mais coloridão ficar, mais bonito fica. Ali eu já emendo o outro. Aqui, ó, vou emendar esse, só que junto com esse, ó, eu vou pegar um pedacinho de renda. Deixa eu ver se eu não emendei no avesso ainda. Vocês sabem, né, gente, que a Mônica... A Mônica é craque em costurar as coisas no avesso. Emendar no avesso é um... É um tapa. Tirisco. Ó. Aqui, ó, outra emenda. E aí você vai emendando. Pega a minha almofada, meu molde. Ela tá aqui, ó. E aí eu tenho que ver, ó, que tem que dar ele duplo, ó. Tá vendo? E o... Eu vou falar uma coisa pra vocês. O ideal é fazer pequenininha, tá? Não queira fazer muito grande. Por quê? A ideia aqui... Ei? A ideia aqui... A ideia aqui é você aproveitar o retalho pequeno que você tem e fazer uma peça pequena. Por que uma peça pequena? Se você fizer uma almofada muito grande, uma peça muito grande, vai muito plumante. Você vai ter que passar mais tempo na máquina costurando. E tudo isso vai influenciar na precificação do seu produto. Tá? Então, sempre, ó, essa medida aqui tá ótima. Eu cortei a ponteira de uma folha de sulfite. Gente, aqui ela tá com 21... Deixa eu ver se é 21. 21 por 10,5. 21 por 10. É esse tamanho aqui, gente. 21 por 10. 21 por 10. Ou 20 por 10. Eu acho que aqui eu fazia, tinha 18 por 10 ainda. Então, ó, canetinha pra tia Mônica. Aqui, ó, quase chegou. Vamos ver. Aqui eu já vou aproveitar a minha dobra. E o ideal, ó, é você ter um molde, gente. Lógico que vocês vão fazer isso aqui no acetato, tá? Vai pegar o acetato ou papel cartão e ter o molde aí de vocês pra fazer tudo na mesma medida. A solange. Pra custar o mesmo valor todos. Então, você pode fazer uma remessa aí de 10, de 20, de 30, que você sabe mais ou menos quanto vai custar todas, tá? Porque se você fizer uma de 21 por 10, uma de 25 por 10, uma de 30 por 40, o que acontece? Cada uma você vai ter que fazer um preço. Fala, filho. A solange falou assim, ó, os tecidos não precisam ornar? Precisa, né? Olha, tem duas mãos que você pode pegar. Você pode pegar os que fazem composê ou você pode pegar aquele que não combina com nada. Tipo uma coxa de retalho, 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 retalho. Não aquele retalho patchwork, né, organizado. Aqui, ó, aqui, por exemplo, ó, eu tenho verde e eu tenho rosa que combina. Aqui eu tenho um tom de verde que não tá combinando com esse verde. Tá vendo? Ele não tá combinando. E aqui eu tenho verde, vermelho e amarelo que não combina aqui. Vocês vão ver só que gracinha que vai ficar. Ó, então aqui. Então aqui é a minha dobra, né, não preciso costurar. Pegaram a dica aí, né, meninas, da medida, né? 20 por 10. E a minha tá 21 por 10. Mais 20 por 10, vamos simplificar. Apenas é que o 21 dá noção, né? Tá. Ó, acabou. Então, aquela história, tá? Deixa eu já te falar. Você não vai fazer uma por uma e ficar olhando se tá ficando bonito, não, tá? Você vai costurar um monte e depois no final você vai ver se, né? Porque se você costurar uma, parar, não sei o que. Não. Emenda todos os paninhos, risca todos os moldes, costura todos e depois desvira. Então, gente, sempre sobra aqueles 10 centímetros de renda. Às vezes sobra um pedacinho maior, você pode usar aqui. Tudo o que vai sobrando, você vai juntar. Aí, ó, vamos desvirar pra vocês verem. Será que vai ficar bonito? Eu acho que vai. Eu acho que vai também. Vamos ver. Ó. Ah, gente, eu gostei. Ó. Olha aqui que gracinha que ficou. Aqui e aqui. Agora eu vou lá pra outro sentar e fazer a nossa parte do acabamento. E aí, meninas? Ah, eu achei que ficou uma graça, gente. Pro acabamento, o que que nós vamos precisar aqui? É... Fio de juta. Fio de juta. Nós vamos precisar de botão, florzinha, o que vocês tiverem aí desses cacarequinhos. E um tecido claro. O que que é um tecido claro? Quando eu fazia pra vender pra minha fornecedora, pra quem eu fornecia, eu usava o tecido branco com pó branco. Ou tecido branco com caracol branco. Só que eu não tinha aqui hoje pra usar. Então, eu falei, vou usar o algodão. O algodão lavado eu tô usando. E eu vou passar a maior dica que vocês podem escutar agora dessa parte aqui. Tá? Não corte o tecido. Tá? Esquece aquela tábua. Esquece aquele cortador que você comprou. Esquece tudo aquilo. Você vai rasgar o tecido. A gente vai usar tecido rasgadinho. Assim, ó. Desse jeitinho aqui. Então, vamos encher. Então, tudo aquela sacola agora de retalhinho, você pode começar a emendar isso aqui. Você colocou uma enquete aí? Coloquei uma enquete pras meninas aí. Gostaram da cor, sim ou não? Você tá abusadinha, né? Tô fazendo um teste ali. Mas foi só no Face, tá, meninas? Ó. Outra dica. Pouco plumante. A gente não quer gastar aqui. A gente quer reaproveitar tudo que a gente tem. E... Deixa eu tirar meu óculos. A gente quer reaproveitar tudo que a gente tem. E fazer um... Um... Uma coisa bonita. Uma coisa delicada, ó. Ó. Eu faria com 18, tá, gente? Eu acho que tirar 3 centímetros daqui, ó. Ó. Vai deixar ela mais charmosa, não vai? Vai. Pode mudar aí. Pode fazer 10 por 18. Tão fazendo arte, dona Cláudia! Tão aproveitando os paninhos. Sabe o cemitério? Sabe aquele lá que tem um monte de paninho? Ó. Olha só o tanto que ele tá macio, ó. Eu consigo fazer ele caber na minha mão. Então, lembra que eu falei? Aqui é pra quê? Pra aproveitar. Aproveitar o tecido. Tá? Ó. Vamos pegar aqui e vamos dobrar. Bonitinho. Ah, e o voltou no fenômeno? Será? Vou atualizar pra ver. Vou atualizar. Você tava no... No... Coisa certo? Aham. Não, eu digo no... Não, eu digo no... Ah, caiu mesmo. No, eu digo no... Não, eu digo no... Eu digo no... Já vou apertar. Oh. Faltou? Faltou. Então, gente, lembra que eu falei que... Eu já juntei mais paninho, gente. Ó, então o que que acontece aqui, ó. A gente emendou os retalhinhos, fizemos aqui nossa almofadinha e o que eu falei pra vocês, que essa aqui tá com 21 por 10. Façam ela com 18, tá? Que ela vai ficar menorzinha, vai ficar mais bonitinha. Aí você vai pegar um tecido claro. Pode ser branco, pode ser branco com poá, pode ser branco com caracol, pode ser só o cru aqui, esse aqui é o lavado. E aí nós vamos fazer a parte que vai deixar ele bonitinho, que é a parte que todo mundo se encanta e acaba levando pra casa. A gente vai escrever aqui. Então, ó, e essa parte tem que ser rasgada. Escutou? Porque a gente não quer ficar lá na máquina pregando isso. A gente não quer, a gente quer fazer uma peça bem rápida, tá? Aqui com a caneta permanente, a gente vai fazer como se fossem três pontos. Aí você vai escrever aí, né? Hoje em dia tem muito carimbo. Tem. Essas coisas você pode estar usando aí pra dar um charme nessa almofadinha, né Bem? O que eu vou escrever? Escreve. Escreve assim, ó. Renato, eu te amo. Não. Não? É meio coisa, né? Nossa, eu tinha tanta frase. Meio carta marcada essa, né? Todo mundo já sabe, né? A. O ar do seu lar. Descreve. A. Vida. E. Dá. Cor. que você então eu escrevi com essa dá uma sulfite pra vou pegar essa aqui, ó que é a grossa e vou vir fazendo assim, ó obrigado Marinha, as meninas mandou estrelinha, muito obrigado porque a letra da gente já não é aquelas coisas, né gente tem letra bonita, né a sua é bonita aí o que a gente faz, ó pra dar aquele charme, a gente vem dando os pinguinhos e o C aqui ficou 60 ó calma que não acabou ainda, hein ainda tem muita coisa aqui aí, ó nós vamos pegar a nossa cara amiga cola quente ó, vocês viram aqui, ó que eu não passei na beira primeiro que eu consigo até beliscar ele aqui eu não passei na beira tá, o segredo é não passar na beira segura o que? segura na cola segura pra sentar aqui e ó, o que a gente quer é isso aqui, tá não pensa que a gente não quer ser desfiado aqui a gente quer exatamente isso e por isso que já é rasgado a intenção de ser rasgada é porque se desfiar você já tá vendendo essa intenção pra pessoa, tá você tá vendendo isso aí você vai pegar aqui, ó dois fiozinhos de juta ou três se você gosta mais ou menos vai colocar aqui na sua agulha vai pegar assim, ó e vai dar, ó três nozinhos dois, dois tá bom aqui vai pegar bem aqui tá vindo pra cá vai pegar aqui, ó passar pode deixar o nó aqui pra frente, tá e vai pegar aqui e vai passar passar por detrás boa tarde, Ana Vera Lúcia aqui, gente se quiser fazer com outro fiozinho também pode sabe o regador que a gente fez um vídeo se quiser fazer com arame também pode tá aqui pode variar porque o que a gente quer entregar uma peça rústica, tá a gente tá entregando isso aqui a gente vai ver dar dois nozinhos e ó vou falar uma coisa pra vocês, hein tá em alta, hein o rústico tá em alta aqui, ó lacinho um desse lado vamos fazer um pro outro lado olha, o rústico tá em alta, né mas sempre teve, né sempre teve o rústico pelo menos aqui em casa mesmo a gente a gente gosta gosta muito do rústico e olha que graça que fica, gente nós nem terminamos ainda, hein isso é um você tá fazendo com o retalho que você tem na sua casa o custo é baixo não que você não possa pegar uma encomenda, gente e ter que fazer aí a pessoa pode falar não, eu quero todas dessa cor aí se ela falar você já tem que tá com o preço calculado o preço justo, tá vou falar já assim o preço justo calculado como se você tivesse que comprar um tecido e cortar não é porque é retalho que vocês vão dar aí a Solange, né perguntou se orna ou não as cores olha que bonito que ficou olha aqui, ó não tá ornando aqui esse aqui não tem nada a ver esse aqui não tem nada a ver olha que bonito que ficou uma dica que eu dou, gente é procurem sempre colocar tecido estampado com liso com poá com xadrez sempre procura e intercalando essa composição mas vocês podem viajar nas cores aqui dá pra fazer em feltro dá pra fazer em feltro cadê minha juta? agora, ó vamos fazer mais um lacinho aqui em cima, ó eu decorei com a juta mas se você quiser você pode colocar a florzinha você pode colocar o arame você pode colocar aí o que você quer aqui um lacinho Adriana, tá escrito assim, ó a vida é da cor que você pinta só que você faltou a cena ali percebi só depois ó mas isso aqui, gente dá pra vocês procurarem frases nossa, tem tanta frase na internet, né Ben? a gente tinha uma lista gigante de frases que a gente usava deve estar em algum arquivo aí perdido tinha mesmo, gente tinha tinha frase de coração tinha quanta frase que tinha ó olha isso, gente que coisinha mais fofa você vai conseguir fazer vários pega tudo aquilo que você tem aí o que foi? caiu? não pega todos os tecidos olha isso aqui, ó pode por essência a Mar Paraíso falou pode agora na hora de fazer a embalagem você vai colocar no saquinho bem bonitinho vai pegar o cheirinho dá aquela espirradinha aqui se quiser incrementar como a gente sempre fala pode pegar aqueles frasquinhos de cheirinho que a gente tem lá na loja uns pitiquinhos assim e colocar junto pra pessoa gente, eu já fiz isso aqui pra batizado colocando aquela pombinha de resina eu já fiz pra vez de aniversário e o ideal dá uma subida aí a Cláudia já falou que vai abrir a casa de retalho pode abrir, gente pode sentar aí tacar o pau e costurar retalho e a ideia é o seguinte como a gente tá numa época onde o artesanato tá muito valorizado graças a Deus graças a muito trabalho de muita gente época sazonal por exemplo dia dos pais dia das mães a gente tinha um que a gente vendia mas não vencia tanto pra dia das mães dia das avós mas normalmente vendia porque às vezes a pessoa tá lá numa feirinha expondo e aí a pessoa passou ai mãe quero comprar um presente pra minha avó que não sei o que porque eu vim visitar a criança normalmente quer levar presente pra avó pra avó a gente escrevia um muito assim vó é mãe com açúcar minha avó é a melhor do mundo né Renato tinha de mãe o de vó o de pai meus avós são os melhores do mundo a mãos mãos que criam falou que a cabeça dela choveu ideia agora gente gente isso aqui pira gente sabe eu falo assim que fazer boneca é muito bom mas às vezes a gente vira bonequeira e esquece de ser uma artesã raiz aquela artesã que vai buscar solução pra vida dela e isso aqui é uma coisa que você tá buscando solução com o tecido que você tem na sua casa fio de juta gente mostra como que eu compro a minha juta eu compro a minha juta por metro eu não compro rolinho eu tenho rolinho de juta aqui em casa mas eu compro assim por metro e aí eu vou só tirando os fios pensa quanto custa um metro de juta pensa quanta coisa você pode fazer que tão bom ser bonequeira eu amo ser bonequeira mas isso aqui encheu a minha barriga construiu a minha casa né Renato a gente fazia de 100 200 por que? a moça que a gente vendia ela sempre tinha uma cesta grandona e ela fazia várias e enfiava assim ó na cesta então gente faz o cálculo justo mas pensa aí quanto tecido você não pode juntar e começar a fazer isso aqui gostaram da dica? né? vocês gostaram né? eu sei que vocês gostaram as avós amam gente as vózinhas elas adoram elas penduram na janela elas penduram na porta elas penduram no guarda-roupa você abre a gaveta da avó tem alguma coisa assim então é super legal e muito simples 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 né Renato? é isso aí então é isso meninas a gente queria mesmo era dar essa dica ia ser gravado um vídeo falei ah quer saber? vamos fazer ao vivo com as meninas vou aproveitar que tá terminando a live e tá terminando a promoção da mini sereia né Renato? pra quem não tá sabendo pra quem ama tecidinho pra quem ama comprar na lojinha me dá a mini sereia aí a gente fez uma mini sereia liberou a aula dela e quem gastar lá na lojinha quem fizer compras a partir de 79 e 90 vai receber uma mini sereia ó ela tem a perninha aqui ela troca tá vendo? então é outra ideia ótima que dá o que? você faz aí a mini sereiazinha beleza você faz ela você vai pegar uma caixinha de acetato vende até em papelaria caixinha de acetato tá gente? vai colocar a mini sereia e vai fazer cauda de 3, 4 cores vai fazer uma rosa uma roxa uma verde uma amarela e vai colocar junto você vai fazer 3 caixinhas dessa e vai fazer uma e deixar aberta que vai ser seu mostruário você vai lá pra feirinha você vai expor você vai pra escola você vai aonde você expõe aí o seu artesanato eu sei de gente que expõe na frente da casa né? a gente tem alunas que abriram a garagem e montaram tipo uma loja mesmo elas abriram a garagem e tem tudo exposto a criança passa você coloca isso aqui no olho da criança a criança passa ela vai parar e brincar e aí gente uma peça desse tamanho pitiquinha com 3 caudas que você não usa nem 10 por 20 de tecido pra fazer não custa tanto e tem valor agregado então a criança já vai querer brincar já vai querer trocar a cauda já vai você já mostra ali então são peças assim que vão fazer a diferença no seu portfólio põe na caixinha amarra bonitinho tá lá a criança leva são coisas simples que você pode fazer e pode diferenciar a sua venda mensal a sua venda semanal a sua venda anual gente a gente precisa ó pensar a Sandra falou que já garantiu ah que gostoso é isso isso aí meninas ó vai até hoje meia noite só essa promoção isso aí acaba porque essa semana nós temos coleção da obra pra fazer e nós temos muita coisa né Renato geralmente com o kitzinho ganha apostila não é bem não a apostila vai junto gente vai quando as meninas enviam a compra elas enviam a apostila se vocês compraram alguma coisa que não foi apostila algum kit vocês falem lá no whatsapp que elas respondem vocês certo Renatinho certo ainda vou pra loja gostaram gente espero que sim comecem a aparecer fotos aí ó a Deia Deia Arts falou que vai fazer na casa dela uma feirinha é o pessoal faz na garagem mesmo gente hoje em dia não tem essa não faz avisa a cidade toda pela rede social pelo facebook o grupo fala cidadão fala isso fala aquilo avisa todo mundo avisa o pessoal da família avisa o pessoal da escola da empresa e chama pra visitar a sua feira não tem nada disso não tem cupom não gente só vai comprar que já é automático é automático bateu lá 79,90 sem contar o frete as meninas já quando imprimem já tem lá a etiqueta que é pra enviar tá bom gente gostaram meninas gostaram maleta cordeirosa eu não sei ainda tem que chamar no whatsapp pra perguntar tá bom vai ficar gravado vai ficar gravado sim gente ó então dica e aproveita que vai ficar gravado compartilha aí com quem faz o artesanato com quem você sabe que tem uma caixa de pano aí de retalho certo Renatinho bora meninas obrigado essa semana ainda tem mais live durante a semana quinta-feira tem live shop se você gosta de paninho se você gosta de rendinha se você gosta dessas coisas cabelo se prepara que tem live shop tá aí a gente faz ao vivo e vocês vão comprando ao vivo tá bom tchau gente muito obrigada tchau gente muito obrigado tchauwald tchau 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 tchau